Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Zuma, faço parte aqui da equipe do Mundo Tupperware. A Tupperware completou 45 anos e para celebrar essa parceria com os apaixonados por Tupperware, ela trouxe de volta a linha Prisma. Antes de começar a falar dessa linha, gente, que tá linda, por sinal, tá maravilhosa. Olha os detalhes, o brilho. Eu quero pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal, compartilhar com um amigo esse vídeo, que isso ajuda muito o canal crescer. A linha Prisma voltou, inspirada nos cristais, com um designer moderno, trazendo elegância e sofisticação na hora de servir. As peças têm brilho e beleza em cada detalhe. Todas as peças de policarbonato, elas são extremamente resistentes, gente. Então, se derrubar, acontecer de cair no chão, não vai quebrar. Então, elas têm o brilho das peças de vidro, porém, a resistência do policarbonato. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que o Gabriel de Alencar fez, que ele passa com o carro em cima de uma tigela Prisma como essa. Assistam o vídeo e confiram a resistência dessas peças. A linha Prisma é uma linha de servir. Elas podem ir na geladeira, elas resistem a altas e baixas temperaturas. Porém, na hora de você levar ao freezer, tem que tirar a tampa. Ao freezer ou ao micro-ondas, tem que tirar a tampa, gente, porque não é do mesmo material. Então, se você levar a tampa no freezer, com o tempo ela vai danificar. Então, a base, elas podem ir ao freezer ou no micro-ondas, tá? Mas a tampa não, porque o material é diferente. Gente, lembrando que todos os produtos vêm com um manualzinho de instruções. É importante que vocês leiam o manual para usar da forma adequada para não danificar as suas peças. Agora, eu vou apresentar cada peça para vocês. O kit todo contém uma tigela Prisma de 3,5 litros. Gente, olha o brilho dessa peça. Que coisa mais linda você fazer uma mesa, servir uma salada, uma sobremesa. Outra de 2 litros e outra de 500 ml. Contém essa jarra de 2 litros. Olha que jarra linda, gente, que é apresentável. Dá para você colocar uma água saborizada, um suco natural. Contém 4 pratos. Esse prato eu achei, assim, ideal para você servir uma sobremesa, uma salada de entrada. Então, ele fica muito bonito. Até dá para você colocar ele em cima de um prato de porcelana para você servir a entrada. Fica perfeito. O tamanho dele é mais ou menos assim, o tamanho de um prato de sobremesa, um tamanho de um prato de salada. Então, dá para você servir sobreposto em cima do prato de porcelana e fazer ele o prato de entrada ou o prato de sobremesa. E contém 4 copos de 475 ml. O brilho, a beleza das peças de policarbonato. Você pode ter uma mesa muito apresentável, fica muito lindo. E dá para você mesclar com outras peças também, mais coloridas. Então, você vai ter uma mesa posta linda. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse novo lançamento que a Tapa War trouxe na vitrine 5. Eu amei essa cor, gente. Eu achei que o preto ficou muito sofisticado aqui com o policarbonato transparente. Muito linda. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima.